Ok, fellas, essa é a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. No vídeo de hoje, um Giannini True Reverb 2, do meu amigo Fábio. O Fábio trouxe esse amplificador pra cá porque ele questionou um pouco a questão do ruído dele. Ele fez algumas alterações, trocou já alguns capacitores. O Fábio tem um conhecimento bastante alto na área de amplificadores valvulados. Porém, por falta de tempo dele em relação ao trabalho, ele optou em trazer o amplificador a mim pra poder dar uma manutenção preventiva, pra tentar diminuir um pouco os ruídos e ver o que a gente pode fazer com esse velho guerreiro. Se trata de um amplificador razoavelmente antigo, porém num estado de conservação excepcional. Todo o acabamento dele tá perfeito. As válvulas estão perfeitas. O Fábio trocou, colocou válvulas de boa qualidade. Fez algumas modificações que ele achou conveniente. Uma delas foi substituir a chave de fase por uma chave de stand-by. Ele também alterou alguns cabos ali. O cabo que liga no tanque de reverberação que ele trocou. Ele colocou uma Acutronic no tanque de reverberação da Belton e fez algumas ligações ali com os cabos. Ou seja, o amplificador está funcionando, tem um timbre incrível, porém está um pouco barulhento demais. Vamos submeter originalmente esse amplificador a 110 volts. Eu uso um variac ali, ok? Pra gente colocar exatamente 110, porque o transformador dessa época era produzido pra 110 volts da rede elétrica. Como hoje a nossa rede é 127, é conveniente passar por um variac, algum estabilizador de tensão. Por sinal, o Leandro Galdino da Smithers tem o equipamento perfeito pra isso, principalmente pra esse tipo de amplificador. Que é um regulador de tensão bastante eficaz, já com filtragem de EMI, uns recursos interessantes. Eu vou deixar o link aqui embaixo da página do Leandro pra vocês darem uma verificada nesse equipamento que ele dispõe aí pra vocês, que pode substituir o uso do variac aí com grandes vantagens. Eu utilizo o variac porque é meu equipamento de bancada pros testes. Vamos já subir aqui ele inicialmente pra... Vamos botar aqui uns... Aproximadamente 90 volts e subir ele aqui, ligar. Já subiu, vou deixar um pouquinho aqui com 90 volts. Tá com 90? Um pouco menos. Ok. 70 volts ali no variac. Só o tempo de ele subir. E já vamos subir aqui, ó. Uns 90 volts. Já começa a surgir um pequeno ruído de fundo aqui. E 110 volts. 110 volts na marca do variac. As válvulas já começaram a conduzir. E a gente já começa a perceber um pequeno ruído. O volume tá fechado. Os agudos estão em, nesse momento agora, 5. Graves também em 5. A intensidade de reverberação eu vou deixar em 0. Velocidade do trêmulo, 0. E intensidade, 0 também. Não é... A guitarra eu tô usando uma guitarra comum, tá? Sem grandes características. Ela tem ali alguma blindagem que eu já fiz. Porém, não tem aqui o propósito de indicar que é um defeito de cabo e blindagem. Tanto que se eu retiro o cabo aqui, o nível de ruído é semelhante a estar com o cabo ligado. Bom, subiu um pouco aqui o volume, tá em 0. Uma característica que já dá pra notar. O 0 não está zerando. Alguma coisa já tá saindo mesmo em 0. Isso pode indicar falha na trilha do potenciômetro. Ok? Uma das características. Subi aqui pra 1. Já vem o sinal. Já tem o sinal. E um pouco de ruído. Tá bem baixo. Subi aqui. Aqui já chega um ruído bastante alto. Independente da combinação, vou deixar aqui na opção de humbucking, ou seja, os dois, né? Ele acaba ficando um pouco menos ruidoso. E a posição também acaba em variar. Mas olha aí, tem algum ruído sim. O ruído se torna mais intenso quando você abre a reverberação. Não é ruído de running, não é ruído de filtragem de fonte. É um ruído semelhante ao RIS. Algum ponto desse circuito, desse equipamento, está com alta impedância disponível. A irradiação eletromagnética que a gente tem aqui no ambiente. Seja lá por lâmpadas fluorescentes, seja lá por sinal de rádio. Esse RIS não é muito natural. Mas a reverb está funcionando perfeitamente. O brilho também tende a subir um pouquinho a intensidade do ruído. Na verdade, o brilho, ele permite mais passagem de ruído, esse ruído em alta frequência, obviamente, do que quando ele está desligado. A chave está bem mole, por sinal. Merece um cuidado aqui. Agudo no talo, grave no talo. Característica do equalizador. Alguma coisa na fiação do equalizador. Percebe? Quando você sobe aqui, libera toda... Ou seja, deixa de filtrar agudos e graves. Na verdade, esses equipamentos que usam Tony Stack, não é que eles adicionam graves e agudos. Eles atuam como filtros de agudo e filtros de grave. Quando eu coloco no máximo, o que eu estou fazendo aqui, de certa forma, é não atuar nem agudos, a não atenuar nem agudos e nem graves. Olha lá. O trêmulo também está funcionando. Mas nota como ele oscila bastante o nível de ruído. O trêmulo também está funcionando. No cabo, essa intensidade de ruído prova que tem realmente alguma coisinha no amplificador. Muito bem, rapaziada. Esse é o primeiro vídeo da sequência desse Giannini True Reverb 2. Em breve vocês vão ter mais algumas coisas aí, tá bom? Ok, vou ficando por aqui. Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Forte abraço.